Mano, eu acho que eu consigo acertar um Hellbreaker na cara dele, véi. Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo de Yokai. Eu vou apresentar pra vocês vídeos da Semana Latre 1, na qual a gente caçou ele com todas as armas, sem dano elemental. Quem puder deixar um like pra fortalecer, se inscrever, tamo junto e bom vídeo. Yokai! Ó, toda vez que ele corre, eu acho que ele cai na parede ali, né? Bate. Droga, esse ângulo tá ruim, né? Ainda que pegou. Caramba. Cara, esse foi mal, véi. Out! Oi! Vou de cama, boa noite, boa caçada aí, Eldre. Vai lá, mano. Bom descanso, cara. Cara, eu fiquei devendo algumas rounds, né, Eldre, cara. Mas depois a gente faz, mano. Só deu pra fazer um, ó. Depois a gente faz mais, cara. Acho que eu posso fazer isso. Tá. Acho que eu posso fazer isso. Meu Deus, cara, mal tô me vendo aqui. Será que eu consigo acertar o... Não! 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 Meu Deus, cara! Que trágico, véi, hein? Deixa eu tentar enfraquecer ele aqui. Nossa, cara. Ei, pra onde você vai? Bom, aproveitar, cara. Será que se eu fizer isso funciona? Esqueci algo do fogo, tá? Como que é? Olha que legal, cara! Bora, deixa eu ganhar! Ei, Darker. Vamos ver aqui, véi. Vamos ver, vamos ver. Como é que vai ser? Cadê as pedras? Acho que ele ficou em cima de um. O doi com ele. Eu não tô conseguindo reconhecer. Vem, vem, vem. Bora. Uh! Cara, não vai dar tempo de chegar na cara dele aqui. Então eu vou só... Perir ele e vazar, vem. Deixa eu ver se tem alguma parede aqui pra jogar. Aquilo é uma parede? Ah, mentira. Que droga, cara. Aí não ganha em jutsu. Tipo... Tipo... Ele... Ele não mexe enquanto ele tá fazendo a transição. E Perry... Meu amigo. Cara... Tinha que mexer aqui, cara, né? Ah, beleza. Xí, fiquei, bro. Droga, ele me empurrou, mano. Ele tá fazendo a mesma coisa que ele fez. Um... Dois. Na terceira ele para, né? Droga. Time for a heal. Gastei minha barra. Você faz o Perry e erra. Você gasta a barra todinha, velho. Oh, oh. Agora complicou, velho. Vou tentar acertar o rabo dele aqui. Mano, eu acho que eu consigo acertar o Hellbreaker na cara dele, velho. Hum... Hum... Esse ataque é o mais tranquilo de fazer isso. Talvez. Deve ter como acertar também. Deixa eu mandar isso na doida. Quando ele tá fazendo aquele golpe da bola de fogo. Tá ligado que ele manda uma bola de fogo e fica no centro da tela. Cara, o lado bonde não está usando armas elementais. É que eu não preciso tirar o estátio de dragão, velho. É que eu não preciso tirar o estátio de dragão, velho. Eu vou rushar ele, velho. Vai lutar, né? É o primeiro cartel Postificar ativo Vamos nessa Vou tomar só o rango do ataque aqui Quanto de ataque? 1300 Que a ideia É que como eu tô com fortificar Toda vez que eu morro Eu ganho mais ataque e defesa Tanquei foi tudo, cara Só pegar a punição Não, esse não Cara, deve ter uma forma mais inteligente De ir Deve ter uma forma mais inteligente De Unir esse ataque É da bola de fogo Só se eu tivesse a barra Ok Se eu fizer isso aqui Não vai, né? Hum Se for um parry Acho que se eu fizer um parry Na Na explosão Da bola de fogo Se bem que Quando eu faço o parry na explosão Eu me coloco na No outro No círculo de fora Tá ligado? Cara, complexo Bora, desce daí, menino Agora é mal, velho Bom, vou me curar com O próprio dano da arma, velho Dando reduzido pela benção Evade Tem muito ponto de evasão Calma Calma Nem morindo Vem lá Ele tá fazendo os poke dele No gato, né? Juroquinha Bora lá, trilhão Vai Ele viu Ele viu a maldade Cara Agora Põe Vem Chifre quebrado Hum Não deu efeito Morreu Caramba, mano Turou 13 minutos, cara E ok, velho Mandou só um Judgment, né, velho Bem tranquilo, cara